Mas diga aí por que é Pocinhos? Por causa dos poços? Não, eu imagino assim, agora Saber se certo por que é Pocinhos, eu não sei Pocinhos também porque lá tinha poços, né? Era muito abundante de água ou não? Nunca foi Nunca foi? Não Mas o nome Pocinhos você não sabe por que não? Não Já nasceu lá com Pocinhos Nunca foi outro nome não? Nunca não Toda vez depois que eu nasci pra cá é Pocinhos Nunca mudou de nome, né? Não Agora Pocinhos, deve ter alguma razão, né? É Algum poço que tinha, muitos poços, né? Aí você veio parar aqui em Santa Cruz? Vem parar aqui em Santa Cruz Casou aqui? Casei ali em Campo Redondo Campo Redondo Aqui em Vizinho Sim Na Serra É Aí o seu ramo sempre foi esse, de autoelétrica Sempre Eu já trabalhei de relogioeiro Relogioeiro? É Tempos bons, né? Hoje em dia, relógio na granel, né? Tá se acabando Tá se acabando Tá em extinção Relogioeiro Aquele povo que também olhava a máquina de costura Ou, não, máquina de patolografia também acabou-se É, não é que tá em extinção mesmo, é eletricista De automóvel Também? Também Oxe, por quê? Porque acabou-se aqueles canarinhos amarelos que tinha aqui no Nordeste Mas hoje em dia é injeção eletrônica, né? Injeção eletrônica hoje em dia Não Não é isso, não Hoje é só trocador de peça Sim Todo mundo é eletricista Tô entendendo Mas o eletricista mesmo Que descobriu o defeito Tirava o defeito É raro É raro Hoje é mais trocar peça Todo mundo